Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Pra você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui pro nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir pra curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez, isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo pra ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, pra que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Primeira Reis, capítulo 18. Aleluia, aleluia. Abre aí, capítulo 18, verso 41. A Bíblia diz assim, E Elias disse a Acabe, Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou, volte para ver. Na sétima vez, o servo disse, Uma nuvem tão pequena, quanto a palma da mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, Vá dizer a Acabe, prepara o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa com o seu cinto ou na cintura, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. O povo de Israel ali no alto do Carmelo, diante ali dos profetas de Satanás, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. A Bíblia fala que Elias clama ao Senhor e uma única vez foi o suficiente para que fizesse descer fogo dos céus, consumisse o altar, e todo mundo ficou ali admirado, se prostrou e começou a declarar que só o Senhor era Deus. Depois daquele avivamento, a Bíblia fala que Elias, ele confronta ali os profetas de Baal e Azerá, ele executa os profetas, aqueles que eram patrocinados ali por Jezabel, pelo Estado de Israel até então. O povo de Israel se volta para o Senhor, reconhecendo o seu senhorio. E Elias, ele tinha aquela palavra dentro dele, que depois que o povo se voltasse ao Senhor, os três anos e meio de seca iria acabar. lembra do contexto, ficaram três anos e meio sem chover. Mas detalhe, depois que o povo voltou, que a promessa tinha se cumprido, o céu ainda estava azul, não havia uma nuvem no céu. O povo estava vindo de três anos e meio sem chuva, sem uma gota d'água. escassez, sequidão. A Bíblia fala que uma fome veio em decorrência, aquela sequidão, aquela escassez. E mesmo depois, de ver ali o cenário natural, mesmo percebendo que não havia mudança no exterior, Elias libera uma palavra para Acabe. Ele diz assim, prepara, corre, porque eu já ouço barulho de abundante chuva. Ah, eu quero fazer as vezes de Elias, para você que ainda não viu nenhuma mudança nos céus, para você que está clamando até hoje, talvez já faz aí, mais de três anos e meio de seca, não foi em vão que o Espírito Santo te trouxe aqui, como servo do Senhor, como profeta do Senhor, deixa eu liberar uma palavra para você, se prepara, porque sobre a sua vida, eu já ouço ruído de abundante chuva. O tempo da seca está acabando, em nome de Jesus. O cenário vai mudar. Mas a Bíblia fala que Elias não ficou inerte, depois daquela palavra. Ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra do Senhor. mas mesmo o homem que tinha acabado de fazer descer fogo dos céus, de causar um alvoroço e um avivamento ali em Israel, a Bíblia fala que ainda assim ele não fica inerte diante da palavra. Ele tem a promessa. E ele faz algo com a promessa que ele recebeu. Por várias vezes na Bíblia nós temos a palavra de Deus sendo comparada à semente. Uma semente que quando lançada não volta vazia. como uma semente natural, para que a semente da palavra de Deus gere frutos, gere resultados, precisa ter algumas condições. Por exemplo, a semente tem que cair num solo fértil. Se você jogar a semente no asfalto, você vai desperdiçar a semente. Você vai jogar a pérola para a porca. O que a palavra de Deus nos ensina a não fazer. A semente para gerar frutos, ela tem que cair num solo fértil. O que é um solo fértil, biblicamente falando? É um coração que crê. É um coração que acredita. A Bíblia fala que tudo é possível aquele que crê. Aqui não só aprendemos que Deus pode todas as coisas, como também que se você não crer, não irá acontecer. Jesus, o Deus encarnado, ele foi em algumas cidades para realizar milagres, para pregar a mensagem do reino de Deus, para libertar demônios, porque isso ele fazia em todas as cidades. Mas a Bíblia fala que em algumas cidades que Jesus foi, milagres não aconteceram. Não porque Jesus tinha mudado, não porque Jesus não queria fazer, mas por causa da incredulidade do povo. porque o povo não acreditava. Por isso que é necessário que você creia. Na palavra de Deus, o crer é análogo a receber. Por isso que a Bíblia nos ensina que para que nós sejamos salvos, nós precisamos crer. Se você não crer, você não vai ser salvo. Não é que você precisa fazer algo para ser salvo, como que se você precisava adicionar a ação de Jesus ali na cruz. Não. A ação de Jesus foi o suficiente. Somos salvos por algo que Ele fez por nós, de tal modo que toda honra, toda glória seja dada a... a Deus ou a Jesus. Mas por que a Bíblia nos ensina que precisamos crer? Porque crer é análogo a receber. Como é que você recebe um presente que você não está vendo? Você precisa... Crer. Se eu falar, eu cito esse exemplo várias vezes, se eu vir aqui no pastor Edson e falar para ele, ó, eu tenho um milhão de reais para te dar. Mas eu não vou te dar agora, eu vou te dar daqui a duas horas, depois da reunião, em tal lugar, eu vou te dar um milhão de reais. Como é que ele recebe um presente que ele não está vendo agora? Ele precisa acreditar em mim. Como é que nós recebemos a salvação que nós não vemos? Nós precisamos crer. Um solo fértil é um coração que crer. Mas a semente não só precisa cair num solo fértil, a semente também precisa ser cultivada. Você precisa regar a semente, você precisa cuidar da semente, para que ela gere o seu fruto. Elias não só acreditava a tal ponto de falar para Acabe correr. Nós sabemos no final da história, mas ali o céu estava azul ainda, seca, três anos e meio que não chovia. E ele fala, ó, Acabe corre, não perca o seu tempo, porque eu já ouço o ruído de abundante chuva. cultive a semente, cultive a semente, cultive a promessa do Senhor no seu coração, cultive a palavra que você recebeu. Como que nós cultivamos a palavra ou a semente? A Bíblia nos ensina aqui, Elias nos ensina. A Bíblia fala que Elias voltou para o Carmelo, agora sozinho, sem aqueles 850 profetas de Baal, sem a multidão, sem o rei de Israel, e ele sozinho, o que ele foi fazer lá em cima? Fala comigo, oração. Mais uma vez, diga, oração. Elias foi orar, e ele foi clamar ao Senhor. Interessante que o homem que tinha, feito cair fogo dos céus, através de um pedido, agora, ele não só tem que orar, mas a Bíblia fala que ele por 6 vezes, ele pede para o servo dele conferir, e não havia resultado nenhum. Se você quer ver, o agir do Senhor na sua vida, você precisa orar. Você precisa clamar ao Senhor. A Bíblia nos ensina, que a oração do justo, muito pode em seus efeitos. A oração do justo é poderosa e eficaz. Ah, mas Deus não pode fazer sem oração? Pode, Ele é Deus. Ah, mas Deus não sabe o que eu vou pedir, antes mesmo de eu pedir? Sabe, Ele é Deus, Ele vê o amanhã, antes do amanhã acontecer. Então, eu não preciso de orar? Muito pelo contrário, o próprio Jesus, por várias vezes, Ele nos ensina a orar. A Bíblia nos ensina a orar sem esmorecer, orar sem cessar. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele age, através da oração. Deus é Deus de princípios, Ele estabeleceu um princípio, que Ele agiria aqui na terra, através da oração. A oração não é uma ação separada, que tem poder por si só. Quando a Bíblia fala que a oração do justo, é poderosa e eficaz, ela está falando que o poder de Deus, Ele é liberado através da sua oração. Se você quer poder de Deus, você precisa orar. Se você quer milagres da parte de Deus, você precisa orar. Se você quer que três anos e meio de seca acabe, você precisa aclamar ao Senhor. Se você quer que fogo caia do céu, você precisa orar. porque a sua oração é poderosa e eficaz. A Bíblia fala que Elias subiu lá para orar, e ele fez algo interessante. A Bíblia fala que ele pôs o rosto entre os seus joelhos. Aqui eu não só vejo o fervor da sua oração, quase que numa posição de parto, para gerar o milagre através da oração, mas eu acho interessante, porque um verso anterior, a Bíblia fala, que ele ouvia o barulho de abundante chuva. e logo depois ele coloca a cabeça entre os joelhos. Eu acho esse fato, esse detalhe na palavra tão interessante, porque nenhum detalhe na palavra de Deus é por acaso. Cada detalhe ali nos prega uma mensagem. No mundo lá fora não tinha mudança nenhuma. Os ruídos que ele falou para a Cabe, não estava lá fora, estava aqui dentro. Estava no seu coração. Ele subiu lá para clamar, para orar, para fazer com que aquilo que estava no seu interior, se manifestasse aqui do lado de fora. A Bíblia fala que ele estava ouvindo, o barulho de abundante chuva. A Bíblia fala que ele tinha uma palavra, uma palavra do Senhor, que iria chover quando o povo se voltasse ao Deus de Israel. Depois daquele período de três anos e meio, a seca iria acabar, e a chuva viria dos céus. Só que no mundo lá fora, as vozes eram diferentes. A Bíblia fala que no mundo há muitas vozes. A voz do passado, três anos e meio sem chover. A voz do presente, a circunstância não mudou. O céu está azul como o céu de brigadeiro. A voz de acabe. Aquele incrédulo, aquele de coração duro, que mesmo vendo o céu, o fogo cair do céu, não mudou de coração. A Bíblia fala que no mundo há muitas vozes, mas Elias tinha ouvido a voz do Senhor. E a Bíblia fala que ele coloca a cabeça entre os joelhos, como que se ele estivesse tapando os seus ouvidos, como que se ele estivesse dizendo não para todas as vozes que estavam em volta dele, e prestasse atenção na voz de Deus. Deixa eu te dar essa palavra em nome de Jesus. A Bíblia de fato fala que no mundo há muitas vozes, que você possa tapar os ouvidos para as vozes do mundo, em nome de Jesus. Que você possa colocar a sua mente, o seu coração, que você possa dar os seus ouvidos, a voz que vem de Deus. O céu pode estar azul, a seca ainda pode estar no seu presente, mas você tem uma palavra dentro de você, que vai chover. Nós vivemos numa geração que estamos bombardeados, estamos sendo bombardeados por qualquer tipo de informação, por qualquer tipo de voz. Se você quer que a sua situação mude, você vai ter que pôr a cabeça entre os joelhos, você vai ter que tapar os ouvidos para as outras vozes. Você vai ter que selecionar o que você dá aos seus ouvidos, ou quem você dá aos seus ouvidos. No passado está falando não, o presente está falando não, mas Deus falou que vai chover, dê os seus ouvidos ao Senhor, a palavra de Deus. A Bíblia fala que não só Elias orou, não só colocou a cabeça entre os joelhos, mas a Bíblia fala que por seis vezes, Ele pede para o seu servo conferir se tinha mudança, e não havia mudança nenhuma. O céu continuava azul, nem uma nuvem pitititica no céu. Muitas vezes nós enfatizamos só a sétima vez que apareceu um sinal pequenininho no céu, mas por seis vezes não tinha nada. E Elias perseverou. Fala comigo, perseverança. Você quer cultivar a palavra, a semente no seu coração? Você precisa perseverar. Você precisa de perseverança. A Bíblia nos ensina que perseverança não é uma opção, é uma condição. A Bíblia nos ensina que perseverança é uma exigência. Hebreus 10, 36, a Bíblia diz assim, Com efeito, tem desnecessidade de perseverança, para havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Todos nós estamos sujeitos ao tempo, todos nós vamos passar pelo teste do tempo, e precisamos perseverar. Elias não orou só uma vez, ele perseverou em oração, todo cristão precisa de perseverar. Ai, às vezes eu fico tão indignado, quando alguém chega para mim e fala, Bispo, eu tentei e não deu certo. Eu desimei, eu fiz a campanha, mas não mudou nada. Essa frase, essa expressão, é completamente antibíblica. Como assim eu tentei e não deu certo? A Bíblia não fala para você tentar ocasionalmente. A Bíblia não fala para você tentar uma vez e parar. A Bíblia não fala para você tentar algumas vezes e desistir. Não! A Bíblia nos ensina a perseverar. Você tem que tentar uma, duas, três. Não aconteceu? Tenta quatro, cinco, seis. Não para! Continua! Até a chuva cair! Até o milagre acontecer! Como assim eu tentei e não deu certo? Não tentou direito. Tentou conforme a sua vontade e não a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina a perseverar. Ah, meu irmão, como Deus se agrada na perseverança. É na perseverança que você exerce a sua fé. É na perseverança que você declara através das suas atitudes que você confia no Senhor. Que você de fato crê. É na perseverança que Deus fortalece os seus músculos espirituais. É na perseverança que Deus forja o seu caráter. Deus edifica a sua fé, o seu interior. Deus se agrada na perseverança. Deus se agrada no permanecer. Deus se agrada na consistência. E é interessante nós aprendermos, é fundamental nós termos ciência ou sabermos disso, porque a nossa natureza, ela não é perseverante. A nossa natureza, ela é inconsistente. Nós precisamos ir na contramão da nossa perseverança. O ser humano, a nossa sociedade, não valoriza a perseverança. Naturalmente falando, você não vai perseverar. Eu gosto de dar um exemplo. Se alguém chegar para mim no período de três anos e essa pessoa engordar e emagrecer, provavelmente eu vou elogiar aquela pessoa por três vezes porque ela emagreceu. Mas se uma pessoa permanecer consistente no peso ideal, provavelmente eu nem vou elogiar a pessoa. Porque a nossa natureza não valoriza a consistência. A carne não valoriza a consistência. Mas Deus ama a consistência. Deus ama a perseverança. Deus ama a constância. Eu vou falar algo com temor. Deus não se empolga muito no momento. O ser humano se empolga. Ah, ele veio na igreja. Ah, ele foi tocado. Ele chorou. Eu ouvi alguém falando algo interessante, que para mim faz todo sentido. Falando que Deus não se empolga muito no fogo, na chama. Porque é natural do homem se empolgar com um grande momento, uma grande conquista, um sentimento bom. Deus não se empolga só com a chama. O que empolga Deus é que a chama não se apague. É que o fogo permaneça a queimar. Por várias vezes ali no livro de Apocalipse, o próprio Jesus, ele falando do fim dos tempos, ele diz assim, ao que permanecer até o fim, esse será salvo. Porque Deus valoriza a perseverança. Se você quer que a chuva caia sobre a sua vida, meu irmão, persevera em nome de Jesus. Você está disposto a perseverar mesmo se você não ver sinal nenhum no céu? Você está disposto a continuar a bater na porta, mesmo se o céu continuar ali como o céu de brigadeiro, sem nenhuma nuvem? Elias nos ensina a continuar. Continua em nome de Jesus. Não perca a sua expectativa. Continua falando lá para o servo. Sobe lá. Vê se mudou alguma coisa nos céus. Não deixa aí o servo te desanimar. Não deixa a circunstância fazer você mudar o seu propósito. A Bíblia fala que Deus honra aquele cujo propósito é firme. Não deixa o inimigo tentar desviar o seu foco, a sua atenção. Se necessário, coloca a tua cabeça entre os joelhos e persevera em nome de Jesus. Continua a aclamar. Continua a obedecer. Continue a crer. Porque vai chover em nome de Jesus. Puxa! Puxa!